Para, 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 parabéns Para, 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 parabéns Para, para, parabéns Hoje é seu dia, vem cantar Para, parabéns Vim aqui só pra te ver Feliz aniversário pra você Para, 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 parabéns Para, parabéns Hoje é seu dia, vem cantar Para, parabéns Vim aqui só pra te ver Feliz aniversário pra você Hoje é seu dia, dia de alegria Vamos todos juntos festejar Vem você também cantar Os parabéns Com o batatinho pra cantar É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora Simbo! Uma tortuguita menea a cabeça estira a patita e se lhe acaba a pereza Uma tortuguita menea a cabeça estira a patita e se lhe acaba a pereza Dice el perezoso, me duele a cabeça me duele a cintura e me dan ganas de dormir Dice el perezoso, me duele a cabeça me duele a cintura e me dan ganas de dormir Esta é uma trampa que o diabo te põe para que não escuche a palavra do Senhor Esta é uma trampa que o diabo te põe para que não escuche a palavra do Senhor Uma tortuguita menea a cabeça estira a patita e se lhe acaba a pereza Dice el perezoso, me duele a cabeça me duele a cintura e me dan ganas de dormir Dice el perezoso, me duele a cabeça me duele a cintura e me dan ganas de dormir Esta é uma trampa que o diabo te põe para que não escuche a palavra do Senhor Esta é uma trampa que o diabo te põe para que não escuche a palavra do Senhor O diabo te põe Esse é um A, E, I, O, U daqueles que amam Jesus A, E, I, O, U, Aleluia A, E, I, O, U, Aleluia A, E, I, 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 I A, E, I, O, U, Aleluia Mais uma vez Comer A, E, I, O, U, Aleluia A, E, I, O, U, Aleluia A, E, I, O, U, Aleluia Oh, Aleluia Vou louvar ao meu Senhor Fazendo uso das vogais Vou louvar eternamente Cada dia a mais Vou louvar Vou louvar Vou louvar Vou louvar Com o A Vou adorar Com o E Vou exaltar Com o I Vou invocar Com o A Vou orar Com o U Vou ungir E viver em união Com meu irmão E o A, E, I, O, U A, E, I, O, U, Aleluia A, E, I, I, O, U, Aleluia A, E, I, I, O, U, Aleluia Tá bonito A, E, I, 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 I Eu acho que é a dança do cumbum. Atenção, gente, vamo lá. Na batida do coração. Isso, agora. Acerarão, acerarão. Vai na cor, galera. Toque, 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 toque o violão. Cante, 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 cante uma canção. Bate, 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 bate o pé no chão. Toque, 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 toque do seu coração. Tique o coração. Quem não quiser tentar, quem não quiser tocar, pode enxurriar. Mexa o bumbum pra cá, mexa o bumbum pra lá. Toque, 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 toque do seu coração. Aê, no tique, toque do coração, vamo lá. Toque, 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 toque o violão. Cante, 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 cante uma canção. Agora. Bate, 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 bate o pé no chão. E o pézinho no chão. Tique o tique, 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 tique do seu coração. Quem não quiser tentar, quem não quiser tocar, pode enxurriar. Agora. Mexa o bumbum pra cá, mexa o bumbum pra lá. No tique, 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 tique do seu coração. Todo mundo. Quem é brasileiro? Quem é brasileiro? Com focozinho. Tem muita alegria. Quem é brasileiro? Quem é brasileiro? Quem é brasileiro? Com focozinho. Tem muita alegria. Isso, agora, vamos lá. Com muita alegria, vamos lá, tocando o violão, vai ter o coração. Vamos lá, gente. Toque, 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 toque. Vamos lá. 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 Obrigado.